Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de história para a primeira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Pedro Turco e o nosso tema de hoje é Egito Antigo, um conteúdo importantíssimo para os estudantes da primeira série do Ensino Médio. Veja, qual é a proposta? O Egito Antigo, se a gente for olhar o currículo referência do Estado, ele é um conteúdo do primeiro semestre, só que a partir do mês de agosto nós vamos rever alguns conteúdos e temas que eu achei importante para você estudante que está aí em aulas remotas, então eu trouxe esse tema para a aula de hoje, para a primeira série, tá bom? Veja, põe na tela para mim, a nossa expectativa de aprendizagem de hoje é identificar a estrutura política e social do Egito Antigo. Veja, o Egito Antigo teve um processo histórico de existência enorme, é uma civilização que começou com um processo histórico antes do nascimento de Cristo e se desenvolve até hoje. Então nós vamos tratar de dois temas específicos, nós não vamos falar de tudo do Egito Antigo, nós só vamos tratar um pouco do seu nascimento e da sua estrutura política e social, ok? Não tem como falar das origens do Egito Antigo sem antes falar do Rio Nilo. Coloca na tela para mim. Separei quatro pontos importantes sobre as origens do Egito Antigo. O primeiro ponto é o Rio Nilo, né? Quer dizer, a civilização egípcia nasceu em torno, né? Em volta do Rio Nilo, por quê? Porque as terras do Rio Nilo, próximas ao Nilo, eram terras férteis. Isso aqui é importante. Coloca aqui para mim. O Egito Antigo e toda a civilização antiga se desenvolveu próximo a grandes rios, né? Por quê? Porque a partir daí o homem deixou de ser nômade e passou a assumir civilizações sedentárias, né? Ele passou a produzir sua própria existência. É isso que a gente chama de modo de produção. É a partir do momento que o homem consegue produzir sua própria existência. No Egito Antigo não foi diferente, né? As terras próximas ao Rio Nilo eram terras férteis e ali se começou a se desenvolver técnicas agrícolas, né? Entre elas a irrigação e outras técnicas que proporcionaram com que a civilização egípcia se sedentarizasse e ali se fixasse, tá bom? Outra questão importante, né? A civilização egípcia surge no período neolítico, né? Aquilo que nós chamamos de revolução agrícola. Qual que é a principal característica do período neolítico? É a revolução agrícola, né? É isso que eu falei. A partir do neolítico, as populações passaram a se fixar em determinados locais e ali produzir sua própria existência. Outra questão importante, né? É essa cultura, né? Da agricultura permeou não só a civilização egípcia, mas toda a civilização que hoje se localiza no Oriente Médio, a Mesopotâmia, os persas, entre outros, os fenícios, entre outras civilizações, tá bom? Bom, separei o mapa do Egito Antigo para que vocês dessem uma olhada, né? Aonde se localiza o Nilo e aonde que se localiza o Egito Antigo. O Egito Antigo, né? Aquilo que nós chamamos de norte da África, né? Ele é um país, uma civilização que se desenvolveu próximo ao Oriente Médio, então reparem aí no mapa, né? Próximo da Síria, do Líbano, ou seja, de civilizações como a Mesopotâmia, o Fenício, os persas e para o lado do deserto da Líbia, aonde ali se localiza o Rio Nilo. Percebam, né? O Rio Nilo, ele praticamente corta toda a civilização egípcia e ao longo do Rio Nilo foi se desenvolvendo inúmeras cidades, povos, grupos humanos e comunidades, ok? Então, assim, isso aqui é uma tese, na verdade, né? E tem que ficar muito fixado, memorizado, identificado na cabeça de vocês. A importância do Rio Nilo para os egípcios é uma importância quase sagrada. Alguns egípcios consideram que sem o desenvolvimento agrícola próximo ao Rio Nilo, não existiria sociedade, não existiria aspectos políticos, econômicos, sociais e muito menos aspectos culturais. Então, eu separei um slide para vocês, reforçando um pouco a importância do Rio Nilo para essa civilização. Observem, né? Então, o Rio Nilo tinha uma importância agrícola, desenvolvimento agrícola, ou seja, o desenvolvimento econômico do Egito Antigo. Ele tinha um desenvolvimento histórico, porque o Egito Antigo passou a ser uma civilização sedentária. Então, eles utilizaram da sedentarização e a construção de um modo de produção para viver, né? Para se reproduzir enquanto sociedade. O Rio Nilo tem uma questão religiosa com os egípcios, né? Os egípcios consideravam o Nilo como uma dádiva, porque a partir do Nilo que eles conseguiram construir sua sociedade. E já falamos de terras férteis e a questão da religiosidade que o Nilo tinha com a população egípcia, né? Então, do aspecto econômico, né? Observem esses slides, isso aqui é importante. Do ponto de vista econômico, o Rio Nilo proporcionou, primeiro, a criação de gado. Segundo, né? Como que eles, como funcionava a agricultura, né? No Egito Antigo. Ela funcionava em períodos sazonais, de seis em seis meses. Por quê? Porque o Rio Nilo, em seis meses do ano, ele era cheio, né? Então, as terras eram tomadas pela água do Nilo e seis meses do ano ele era seco, né? Era um rio seco, ele diminuía e, ao diminuir, próximo a ele formavam terras férteis. Outra questão que se desenvolveu no Egito, a gente não pode negar, a questão dos pequenos agricultores livres. Então, não existiam só escravos, também existiam pequenos agricultores livres. E, por último, né? O Estado egípcio, né? O organograma social do Egito, ele é centralizado na figura do faraó e a base da sociedade egípcia, é o escravo, é a escravidão. É uma escravidão diferente do que ocorreu no Brasil colônia, porque a escravidão no Brasil colônia estava muito centrada na questão racial, no Egito antigo, não, né? A questão da escravidão, ela estava centrada nas conquistas de guerra. Então, os prisioneiros de guerra, né? Aqueles capturados, eram presos e se tornavam escravos. O que que é é importante saber? É importante saber que essa estrutura social que tinha como centro o faraó se desenvolveu em torno de um modo de produção escravista. Se não fossem os escravos, não existiam pirâmides, não existiam templos, quer dizer, a sociedade egípcia não se desenvolveria. Por quê? Porque não teria mão de obra, não teria força de trabalho suficiente para construir todo esse organograma, tá certo? Então, veja, a estrutura social do Egito antigo, né? Dentro disso que eu estou falando. Então, o Egito antigo é uma sociedade de classes, já tem um Estado estruturado e institucionalmente constituído, né? Existia pouca mobilidade social, então as classes, os escravos nunca seriam pequenos agricultores e os pequenos agricultores nunca chegariam às elites, aos faraós. O Estado do Egito antigo, ele é um Estado autoritário e teocrático, isso aqui é importantíssimo, né? O que que é um Estado autoritário e teocrático? Um Estado centralizado na figura de uma pessoa, no caso o faraó, e teocrático porque o faraó, ele tinha duas funções, né? Ele era ao mesmo tempo líder político e ao mesmo tempo líder religioso. Então, ele organizava toda a estrutura política do Egito e organizava toda a estrutura religiosa. Basta lembrar que o faraó é considerado a figura de Deus na Terra, né? O enviado de Deus na Terra para poder organizar aquela estrutura vigente. E por último, a existência da escravidão. Eu acho que isso aqui tem que ficar bem marcado. O modo de produção no Egito, ele é um modo de produção escravista, então a escravidão, ela é fundamental. Eu lembro do... Eu lembro de um grande historiador brasileiro, já falecido, professor da Universidade Federal Fluminense, Ciro Flamarion Cardoso. Essa tese é dele, né? De que o Egito se desenvolveu em torno do modo de produção escravista, tá bom? Então, veja, separei a pirâmide social do Egito para que você, aluno do primeiro ano, memorize isso que eu estou falando, né? Então, veja, lá no topo da pirâmide, você encontra a figura do faraó. Então, ele é ao mesmo tempo líder político e líder religioso. Memorizem isso. Ele é ao mesmo tempo líder político e líder religioso. Na parte central da pirâmide, né? Você percebe os sacerdotes, os nobres e funcionários públicos. Então, existia uma certa... uma certa classe média alta no Egito, se é que se pode se chamar assim, né? Conceito de classe média, mas existia uma classe média alta no Egito, que era constituída pelo autofuncionalismo público, né? Que geria determinados setores do Estado egípcio. E eles faziam parte dessa, vamos dizer assim, dessa elite, né? Abaixo do faraó vinha eles. E por último, né? Tinha uma figura dos artesãos camponeses e escravos, né? Não podemos esquecer dos soldados. Lembrando que os artesãos camponeses e soldados, eles tinham privilégios restritos, mas tinham privilégios. Os escravos não, né? Os escravos eram considerados coisas, né? Eles eram coisificados e serviam unicamente para exercer aquele trabalho mais pesado, mais duro e tinham essa obrigação, tá bom? Veja, quem é o faraó, né? Eu acho importante falar dessa figura política para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, o faraó, quem que era, né? Esse líder político e religioso, né? Eu separei três características que eu acho importante. A primeira característica é que o faraó era o enviado de Deus na Terra. Isso aqui é importante porque vai definir a questão da religião e da religiosidade no Egito. Outra questão importante é que o faraó tinha um caráter político governamental, né? Sem ele não existiria Estado autoritário e teocrático no Egito. Não existiria Estado enquanto instituição, né? Uma instituição muito bem centrada. E, por último, né? É esse caráter religioso. O faraó dirigiu os templos e era responsável em nomear e formar os sacerdotes, tá certo? Então, separei uma imagem só para a gente finalizar a aula. É de um faraó. Esse é o famoso faraó Tutankamon, né? Isso é uma exposição que ocorreu no Museu do Louvre, no Egito, em Paris e mostra muito bem o rosto dele, né? Uma escultura grandiosa com parte de ouro. Então, mostra toda a riqueza do Egito antigo, tá certo? Vejam, né? Chegamos ao fim de mais uma aula de hoje. Não saiam daí, viu? Pois, após o intervalo, teremos a aula de Biologia com o meu grande amigo Luiz Primandade. Para você que é estudante da primeira série do Ensino Médio, até a próxima. Forte abraço e continue os estudos. Valeu!